Opa, tudo bem? Fala, galera. Cara, decidi gravar esse vídeo de forma muito rápida para dar a minha visão sobre esse produto novo aí que está mais falado aí, impossível, que é o Vídeos Lucrativo, tá? É um curso que te ensina a ganhar dinheiro trabalhando poucas horas por dia e eu quero te falar um pouco a minha visão e para ver se eu consigo te ajudar, tá bom? Então, a primeira alerta que eu preciso te dar é compre somente no site oficial, então evite qualquer tipo de problema porque muita gente está sendo enganada aí que compra por um site que não é oficial e acaba não recebendo nenhum e-mail, não chega nada ou até mesmo são técnicas falsas, tá? Então, o único curso que de fato te ensina a ganhar dinheiro com vídeos é o que está aqui abaixo no link, tá? Então, eu deixei aqui abaixo desse vídeo o link do site oficial, então basta clicar lá, você vai ser direcionado para o site oficial e ali você vai ter toda a informação que você precisa, tá? Eu trabalho um tempo já com o YouTube e, de verdade, eu tenho que dizer que o Vídeos Lucrativos é revolucionário porque muitas vezes você precisa fazer isso, gravar um vídeo, aparecer, pôr a sua cara e isso não é para todo mundo, nem todo mundo gosta de fazer isso. E isso é muito legal dos vídeos lucrativos, você não precisa aparecer, não precisa fazer nada, basta você dar play ali dentro do aplicativo, o seu próprio celular se movimenta sozinho e você vai ganhando dinheiro assistindo o vídeo ou nem assistindo, deixa ali do lado e vai ganhando dinheiro para você de forma automática. É muito legal, é incrível, é produto com preço muito acessível, já nos primeiros dias eu recuperei o valor que eu investi, fora isso, o dono do produto, o professor dá uma garantia para vocês aí de sete dias, então você comprou, vê que não funciona, você pode cancelar sua compra sem nenhum problema, quando você compra, chega no seu e-mail tudo direitinho, se você preenche os dados certinho, meu, muito legal. Você consegue fazer assim 12 vezes sem juros, então você nem vai sentir, é tipo, puta, comer um lanche, alguma coisa na rua, em vez de fazer isso você vai ganhar dinheiro, vai poder comprar teu iPhone, vai poder comprar teu computador, eu tenho meu computador novo aqui, meu iPhone eu estou usando para gravar, é o primeiro vídeo que eu gravo com meu iPhone novo. Cara, sensacional, trabalhar pouco, ganhar dinheiro em casa sem fazer nada é animal. Então assim, ele ensina truques e técnicas e conhecimentos que acho que sem nem os americanos devem saber isso bem, né? Então, minha recomendação é que vale muito a pena, não deixa de experimentar isso e se você tem algum sonho aí de comprar sua casa, de sair da dívida ou de ter teu carro, teu computador, vale muito a pena, beleza? Fico por aqui e falou, galera! Fico por aqui e falou, galera!